Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos Canociam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a audiência mais um Boas Novas, hoje você vai conhecer e ouvir um menino que tem uma voz de ouro, canta lindamente, canta como adulto, daqui a pouco eu apresento o nosso convidado de hoje, antes eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo que tem muita novidade de expansão da cobertura da Rede Boas Novas, Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem André. Hoje é um dia feliz para a gente, hein? Poxa, com certeza André, muito mesmo. Qual é a novidade aí para o pessoal conhecer um pouco? Pois é André, o pessoal de Goiânia está recebendo uma benção super especial nesses 25 anos da Boas Novas, através de uma parceria com a TV, com a Gigabyte Telecom, TV por assinatura e cobrindo várias cidades ali de Goiás, como Jaraguá, Ceres, Rialma, Aparecida de Goiânia e a própria capital, Goiânia. Então, através do canal 68, já operando desde o mês de março, o pessoal pode assistir a Boas Novas também. Olha que coisa boa, né? Além da TV aberta ali, em parceria com a Rede Gênesis. Então, é Deus fazendo esses milagres ali, é a gente agradecendo ao Senhor realmente, porque até que Ele tem nos ajudado. É a importância do semeador que ora, que intercede, que compartilha aí a Boas Novas e que semeia na Boas Novas. E já fica o desafio para todo esse novo pessoal, né André? Porque está sendo abençoado, recebendo a Boas Novas agora. O que é isso? Entra no site da Boas Novas, conheça a nossa história, assista a nossa programação, você vai entender rapidinho o que é isso, o que é essas Boas Novas. E meu irmão, meu amigo, telespectador, seja bem-vindo à família Boas Novas e venha semear também, você vai entender rapidinho a importância de você se envolver com esse projeto também. E a gente aproveita aí, já André, aqui olha só, o pessoal não perde tempo não. Bom, a Neide Souza, lá de Goiânia, já participando com a gente aqui pelo WhatsApp do semeador. Então o pessoal está assistindo e com certeza vão se envolver. Tá certo, professor Ronaldo. Então hoje é um dia de fazer muita festa, estamos entrando em vários municípios ali no estado de Goiás e é só você que tem familiares, só fala de novas cidades, se você tem algum familiar que mora em um desses municípios ou cidades, entre em contato com ele, fala para ele entrar no canal da Boas Novas. Mas quais são as cidades, professor Ronaldo? Ó, Jaraguá, Séris, Rialma, Aparecida de Goiânia e a própria capital, Goiânia. Canal 68, Gigabyte Telecom. Maravilha, conhecendo muita gente. Obrigado, tá bom, professor Ronaldo, por essa notícia para todos os semeadores e você que é telespectador que ora pela Rede Boas Novas também, comemorar junto com a gente. Além disso, se você tem filho, se você tem criança e ela não gosta muito de assistir televisão ou está muito na internet, você pode baixar um aplicativo de conteúdo cristão que vai ensinar a Bíblia, vai edificar a sua casa. É um aplicativo produzido pela Rede Boas Novas, é o Gospel Kids. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas, e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Para mais informações é só entrar no site gospelkidsapp.com e já está disponível para Android. iOS ainda não, mas você pode baixar gratuitamente para celulares Android. Baixa e dá o aplicativo, dá para o seu filho, dá para uma criança mexer que você vai ver que é automático. Vão saber mexer em tudo, vão assistir, vão conhecer sobre histórias bíblicas e principalmente músicas e ensinamento bíblico. Tá bom? Eu vou para o rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Hoje nós temos um convidado muito especial. Estou muito feliz de receber aqui para cantar, para bater um papo. esse pequeno, grande homem de Deus. Estou falando do cantor Gabriel Almeida. Cantor Gabriel Almeida. Eu chamo de Gabrielzinho. Gabrielzinho, bem vindo. Pode ser um olhe Gabrielzinho? Claro, com certeza. Está acompanhado também do músico Daniel Bezerra. Daniel, obrigado pela tua presença, grande amigo, tá bom? Obrigado. É uma honra receber vocês aqui. Então, o apelido é Gabrielzinho? O pessoal te chama de Gabrielzinho ou eu sou Gabriel Almeida? Gabriel Almeida parece quando tua mãe briga contigo. Tu apronta muito, Gabrielzinho. Olha, não sou muito de aprontar, não. Tu é um rapaz muito fino. Isso, eu sou de ficar sereno na minha. Mas quando ela fica braba, é Gabriel Almeida? Gabriel Almeida da Silva. E aí, quando grita aí, tu te esconde. Aí tá, aí acabou. Mas te chamam de Gabrielzinho em casa também? O Gabrielzinho, ela me chama assim. E no colégio? Tu estuda e teus amigos pedem para ficar cantando toda hora? Porque se tu fosse amigo meu no colégio, eu nunca cantei bem. Eu ia ficar toda hora pedindo para você cantar. Acontece muito isso? Olha, muita gente lá pede para eu cantar, me chamam de apelidos de cantores e tal, acho que cantam muito. Só que eu não sou muito de dar, de ser estrela. Eu sou de ficar no colégio, estudar, sereno. Tu é estuda, assim, você com óculos e tudo, se você fosse da minha sala, eu era da turma do fundão. Você parece ser um menino ali que senta no primeiro banco, tira boas notas, dez. É o teu perfil um pouco? É tipo isso. É inteligente, né? Porque, na verdade, não é a gente que escolhe o lugar, né? São os professores, mas eu não sou muito de ficar lá no fundão, fundão, não. Então, tu é estudioso e tu tira nota boa? Sim, eu sou muito sereno e tiro notas boas, assim, graças a Deus. Em todas as matérias? Em todas as matérias. Tu tem cara de inteligente mesmo, e que cantar bem? Era o tipo de mim que tinha raiva, porque ele era inteligente e eu não era no colégio. Mas ele tem aqui. Já que a gente está falando um pouco de família, vamos fazer o seguinte, vamos começar cantando um pouco para esquentar a nossa voz? Claro, vamos sim. A gente vai cantar várias coisas, eu tenho muita foto para mostrar. E você tem que conhecer um pouco da chamada, da vida desse menino aqui, olha. Qual a sua idade, Gabrielzinho, hoje? Tenho dez anos. Dez anos? Dez anos de idade. Parece, tu é tão maduro, parece ter tipo 14, 15 anos já de idade. Todo mundo fala isso. Tu é comprido e alto também. Sim. Vamos cantar um pouquinho, Gabrielzinho, o que a gente vai cantar agora? Oração da Família, é uma música que fala sobre família. Eu sou família, né? Eu vivo de um ambiente familiar, então essa música, quando eu gravei, mexeu muito comigo. Então, vamos lá. Deus, a minha oração é simples, mas vem do meu coração sincero, hoje entrego em Tuas mãos, Senhor, a minha casa. Fiz meu alicerce sobre a rocha, toda a minha base está em Ti, pode vir a tempestade, mas a minha casa não irá cair. Minha família é de Deus, e não abro mão de nenhum dos meus, já entreguei minha casa, toda ela pra Deus. Reconstruídos são os meus muros, hoje minha casa está nas mãos de Deus, é Ele quem rege o meu futuro. Minha família é de Deus, reconstruídos são os meus muros, para as tempestades que estão por vir. Mas a minha base em Deus é forte, mas a minha base em Deus é forte, a minha base o mal não vai destruir. Não vai destruir, não vai destruir. E canta mesmo, tá, gente? É ao vivo. Dez anos de idade. A mamãe está aqui, mamãe, é isso mesmo, mamãe? É comportado mesmo? Por que não? Porque eu falava que eu era comportado também, mas não sei se era bem assim. Vamos conhecer um pouco da família? Tem algumas fotos aqui e também eventos, para a gente conhecer um pouco do que Deus tem feito na vida do Gabrielzinho. Onde é que é isso, Gabrielzinho? Essa aí foi um evento, eu acho que foi um evento beneficente, não lembro o lugar, mas foi um evento muito legal. Muita gente eu estou vendo aí, né? Muita gente. Foi com um bando, apresentação. Aí tem, acho que em alguma igreja também? Isso, aí foi na Zona Sul, numa igreja da Zona Sul, não lembro o nome também. Igreja Internacional da Zona Sul, Evangélica Internacional da Zona Sul. Comunidade, é, comunidade. Isso, aí está o Tomzão, amigo meu. Aí é o meu pastor, Josué Valandro, da minha igreja, Igreja Batista Atitude. Isso aí foi no meu batismo. É mesmo? No meu batismo. Você passou com quantos anos aí? Isso aí foi com oito anos, 2015. Oito anos de idade. Boa. Tu cresceu na igreja? Cresci na igreja. Na Cristão? Lá, Cristão. A minha mãe cantava nas igrejas, a minha mãe participava de corais. Olha esse outro evento aí, parece que é um estádio lotado aí. Isso aí foi na Marcha para Jesus em 2015. 2015, a gente está em 2018, três anos atrás. Tu tinha sete anos. Sim, eu tinha oito anos aí também. Oito anos, tinha acabado de fazer oito anos. Sim, foi muito legal, presença de Deus muito forte, muito legal mesmo. Eu? E aí tu está cantando com Anderson Freire? Anderson Freire, amigo meu, parceiro. Adoro ele. Queria mandar um abraço para ele também. Eu olho para o Gabrielzinho e fico rindo, porque assim, ele tem oito anos de idade, ele tem dez, um grande parceiro, um homem, assim, da maturidade que tu já tem, ali com oito anos, eu com oito anos de idade, deixa eu lembrar, eu estava pedindo videogame para minha mãe, andando de patinho, jogando pedra nos outros, né, pegando... Eu não posso falar isso, hoje eu acho que é politicamente incorreto, né, mas tinha bombinha, eu era amazonense, eu pegava bombinha, amarrava em rabo de gato, fazia umas coisas que criança de oito anos faz. Você estava cantando para multidões. Marcha para Jesus, 100 mil pessoas. Não treme, não? Para um garoto de oito anos, olhar, ver 100 mil pessoas assim na frente, dá um nervosismo, não? Não, para mim é um prazer cantar. Não, mas, 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 eu não tremo, por incrível que pareça, eu não tremo, para mim é um prazer ministrar a palavra para todas as pessoas, né, e, é, isso aí mesmo. Eu não fico nem um pouquinho nervoso, assim, mãe antes, assim, mãe está batendo rápido no meu coração, ou sai depois também, sai, assim, não dorme uma noite inteira, tu sonha, tu sonhou depois, poxa, imagina, eu canto com um monte de gente, eu, 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 eu durmo assim, eu lembro quando eu era da tua idade, eu ia para campeonato de futebol dente de leite, e eu sonhava em, dando bicicleta, driblando todo mundo, fazendo gol, antes de uma apresentação grande dessa, tu sonha também, não, assim? Olha, eu sonho pregando em multidões, entendeu, eu, todas as coisas que eu falo, todas as coisas que eu ministro, todas são baseadas na palavra, então, eu sonho com pessoas sendo curadas, eu sonho com pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, e para mim é muito bom, é muito bom você sonhar com isso, é muito bom você ter o contexto, né, de todas as coisas, de todas as coisas que você faz, naquele momento, naquele lugar, para mim é muito bom. Meu Deus do céu, eu, já viu, já viu escolhendo o professor Raimundo ou não? Já vi. Ele fala o seguinte, um dia eu quero, quero ter um filho igual a você, eu falo isso para ele, eu vou botar meu filho, o Andrézinho, para ficar andando com ele, inteligente esse garoto. Obrigada pelo carinho. Vamos botar mais uma, Gabrielzinho, quanto tempo a gente tem para esse bloco aqui, está para terminar? Vamos, 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 tem dois minutinhos, né, vamos terminar então esse bloco com mais uma música sua. Vamos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar A igreja fervorosa que não parou de clamar A espera da promessa que iria acontecer Um temporal de glória, uma chuva de poder O vento impetuoso então começou a soprar O Espírito Santo agiu naquele lugar Já estava se abrindo a língua do céu Foi o sinal do poderoso Deus Emmanuel Refrão Refrão Poderoso Deus, avale este lugar Ninguém pode ficar parado ao ouvir a voz do poderoso Deus Não tenho pressa pra sair Eu já determinei Não saio sem tocar em ti Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Esse aqui é o Gabrielzinho, tá? Gabriel mesmo é Gabrielzinho. Dez, de novo, eu vou falar 60 vezes. Dez anos de idade cantando. Agora, embora criança, você não canta pra criança. As suas músicas, o jeito é música pra adulto, pra todo mundo, né? Ou você iniciou por ser criança cantando músicas infantis? Olha, eu gosto muito de cantar música pra adulto. Música pra todas as idades, né? Porque hoje em dia, a criança não tem mais aquele estímulo infantil. Você pode ver que hoje em dia, as crianças estão cantando Gabriela Rocha, Leonardo Gonçalves, Cassiane. Então, eu canto músicas pra um nível mais avançado, entendeu? E tu gosta de cantar o quê também? É assim, tu tem músicas suas e tudo, mas tu gosta de cantar a música desses outros cantores que você citou? Claro, gosto muito. O que você gosta de cantar? Olha, eu gosto muito de cantar Cassiane. Eu tenho muitas referências pentecostais, tenho aquelas referências de black music gospel, sabe? Eu gosto muito desses cantores. É, isso é fera. Vamos supor, Cassiane, como eu já falei. Eu vou dizer o seguinte, tu falou de Cassiane. Gabriela Rocha. A gente tem, então, uma participação de você cantando 500 graus. Sim. Com a Cassiane, veja só. É a promessa de Deus O povo vai vencer Por esse poder Já começa a acontecer E parte dessa sua pausa, eu vou dar barra Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E mudando os irmãos Com a bênção das mãos Vejo milhares de anos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Já tomando já ajudando glória Aí também volta E se não se achar pensar que quando ele era pequeno, ele cantava já, né? Sim Embora ele continue pequeno ainda, mas tu tinha 3 anos de idade ali? 5 pra 6 anos, né? 5 pra 6 anos Quando foi que iniciou esse negócio de cantar, que a família viu Poxa, ele canta bem, vamos investir nisso E você começou a cantar em igreja, com que idade? Olha, eu comecei a cantar com 2 aninhos, com a minha mãe Com 2 aninhos Com 2 aninhos Isso, com 2 aninhos Com 2 aninhos eu já cantava músicas infantis Tipo, Diante do Trono, Crianças Diante do Trono Aline Barros, Cristina Mel Mas aí com 4 anos eu já comecei a ouvir músicas pentecostais Eu comecei no meio pentecostal É um dos meios Aqui, ó Já tem até paninho aqui Eu tô um pouco pentecostal Me presta aqui, Gabriel Eu tô um pouco pentecostal Pentecostal que é pentecostal isso aqui E aí quando eu prego, a chia É essencial E ainda tem um lencinho, ainda joga-se em cima do público É essencial É pentecostal mesmo, gente Vocês viram a bicacene e com o lencinho aqui Pronto, aí não tem como fugir mais Aí com 4 anos eu já cantava Vanida Bordielli Cantava Cassiane Cantava mais o quê? Cantava Lauriette com a minha mãe em casa Não, mas aí tem que ter uma voz aguda Porque a Lauriette, ela cantando o quinto Sim, lá em cima A tua voz mudou desde que a gente viu aquele vídeo Canta uma coisa bem alta da Lauriette aí É... não lembro Esse é o deus dos deuses, meu irmão Esse é o timbre Minha irmã vai lá em cima Mas chegava quando era pequena, era mais fácil A tua voz mudou muito daquele vídeo que a gente viu É, porque muita gente já falou também, né? E como é que vai ser agora? Porque assim, você tem 10 anos Tu sabe que de 10 até quando... Assim, de 10 a 15 anos a tua voz vai mudar completamente Vai ter uma mudança de voz Se tu não consegue chegar lá em cima Tem que cantar música Sim Mas tipo eu, né? Ela manda pra baixo Eu não vou parar de... Não, você canta bem, eu não canto nada Mas muda a voz completamente Tu sabe disso, né? Sim, muda Por isso que nós temos um acompanhamento com fonoaudiólogos Que é a tia Tatiana Barcelos Eu não sei se tem uma foto aí que tá com o meu produtor E tá com mais outras pessoas Tem algumas fotos disso? Que foi mandado? Acho que não, né? Tem algumas fotos Mas é profissional, tá vendo? Por isso que eu estou com acompanhamento de fonoaudiólogos Eu acho que o meu problema é esse Eu até canto Mas como eu não tive acompanhamento de fonoaudiólogos Aí minha voz não evoluiu, não É... A gente tem um certo... Tem um certo cuidado com isso Que legal, Gabrielzinho A gente faz aquele exame chamado laringoscopia Pra gente ver como é que tá a voz Se dá pra cantar em um convite naquele dia mesmo Aí a gente sempre tem um cuidado bem reforçado com isso Olha, gente, a gente tá colocando na tela pra vocês Bota os contatos do Gabriel Amigo Gabrielzinho Ele é uma prata da casa Já veio bastante aqui com a gente Sim Você veio na época de Pregadores Mirins, não? Cantar aqui, não? Olha, eu vim aqui... Qual foi a participação que você já fez aqui na Boas Novas, Gabriel? Eu vim aqui em um programa infantil chamado Babé Bíblia Babé Bíblia, você veio na época da Babé Bíblia Eu já apresentei Isso você tinha, senão... Você tinha o quê? Cinco pra seis anos Foi na época do lançamento do meu primeiro CD E já apresentei também... Olha a foto que você falou, né? Ah, esse aí Essa é a equipe do Gabrielzinho que acompanha ele aí Onde estão os meus pais E tá o meu fono A minha fono também Os meus dois fonos O meu produtor, Rogério Vieira Meus pais, como eu já falei E ali tem um fotógrafo que fotografou algumas partes O meu teaser desse meu novo EP Que em breve vai ser lançado em abril Em abril agora? Aham, todas as plataformas digitais EP Gabriel Almeida Pra todos vocês conferirem E essas músicas são suas? São inéditas? Ou são regravações de sucessos de outros cantores? Olha, o meu primeiro CD foi regravação Mas esse novo CD aí Esse novo EP Vai ser um CD inédito É Entendeu? Com novos compositores A gente não tem como furar esse inéditismo E fazer alguma coisa disso não agora aqui, não? Oi? A gente não tem como fazer uma dessas músicas aqui, não? Claro É... Inédito, entrando boas novas no ar Você que vai esperar o EP, cara Tem toda a produção Da família Eu vou fazer alguma coisa dessa nova, pode ser? Pode ser, mãe Eu não tô pedindo coisas absurdas aqui, não? Não sei uma dessas, não? Tu não toca não, Daniel? Uma dessas novas, não? Toca É porque a gente já tava programando pra duas músicas É Mas faz 30 segundos, rapidinho Faz alguma coisa aí pra gente conhecer nova aí dessa Tá, então vamos lá Só uma frasezinha Tá, então vamos lá Vamos pela aquela parte Enquanto mais a gente ora Enquanto mais a gente ora Mais a glória do céu cai É uma explosão de glória Da sua chuva um som Enquanto mais a gente ora Mais a glória do céu cai É uma explosão de glória Oh, refrão Poderoso Deus Abalei este lugar Ninguém pode ficar Parado ao ouvir Poderoso Deus Não tenho pressa pra sair Eu já determinei Não saio sem tocar em ti Gente, isso aqui é o Gabriel Almeida Gabrielzinho, tá bom? Os contatos apareceram na sua tela pra convites Esse é o EP Esse é o EP que vai lançar agora em abril E a gente só tem um minutinho Gabriel, obrigado pela tua presença, tá bom? Muito obrigado pelo carinho Obrigado também pela sua presença E você viu que foi esperto Pedir, cortou e chamou Já foi um negócio Tem que estar esperto Obrigado, Gabrielzinho Muito obrigado pelo carinho Você e toda a sua família Amém Vamos 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 Com ressuscitamento também De novo Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Woohoo